Ansiedade. E hoje eu quero falar sobre esse estado emocional que atormenta, acho que o país, o mundo todo, né? Ansiedade, né? Quem que não é ansioso? Quem que não tem uma ponta, né? De um estado de ansiedade? Pela medicina chinesa, tem uma forma que a gente aborda muito, né? Quando eu tô trabalhando no consultório, que de uma maneira sempre direta eu trago isso pro momento que eu tô com o meu paciente, que é o quê? A estação do ano. Pra quem não sabe, a medicina chinesa, ela leva muito em conta as estações do ano. Pra cada estação do ano, a gente tem uma predominância de um estado emocional. Ou seja, né? De acordo com a estação do ano, a gente vai ter uma energia que vai tá fluindo e isso vai ter uma relação direta com as nossas emoções. O inverno, em especial, como que é essas emoções que tão predominando, né? Quais são as emoções que elas ficam mais evidentes e que nem sempre essas emoções, elas são vistas como uma patologia, tá? Então, a gente pensando pelo movimento da estação do ano, o que a gente pode observar que é natural no inverno? Existe um movimento que, naturalmente, a gente vai o quê? Pra dentro. É uma energia que a gente sai do verão, que tá no pico da energia, né? No auge da estação, das estações do ano. E essa energia, ela vai descendo naturalmente. Vai pro outono, vai pro inverno, que é onde ele tá no seu estado mais in. Pra depois ele começar a emergir, que vai saindo na primavera e vai alcançar o ápice de novo no verão. E assim é o ciclo da energia ao longo do ano e que também, assim, é o ciclo da vida, né? A gente tem os movimentos altos e baixos. Então, nessa época do ano, em especial, no inverno, naturalmente, nós estamos mais in. Então, a gente quer ter aquele movimento pra fora, aquela exacerbação, só que, naturalmente, isso não vem. Então, vale a pena a gente olhar o que que é natural nessa época do ano, até pra gente poder entender o que é patológico e o que não é. Então, naturalmente, às vezes, vem, né, sentimentos de uma tristeza maior, ressentimentos, mágoa. Isso é bom? Não é bom, mas é uma época do ano que isso fica mais latente. O que a gente tem que observar é quando uma tristeza, ela fica muito profunda, quando uma mágoa tem muitos ressentimentos, né? E que isso começa o quê? A complicar, a perturbar a nossa forma de estar na vida. E a ansiedade, né? A ansiedade, como é que a gente pode estar colocando ela, como que a gente pode olhar nesse contexto, né? Que aqui eu tô trazendo o olhar da medicina chinesa, pra vocês poderem até entender o que que é um sentimento normal, o que que é natural nessa época do ano, por que que todo mundo fica mais retraído. E aí, isso é importante a gente observar, né? Como que nós funcionamos em cada estações do ano, pra gente até entender o que é normal, o que é natural. Quando a gente consegue respeitar isso, quando a gente consegue entender isso, a nossa vida começa a fluir de uma maneira mais natural e espontânea. É normal nessa época do ano, do inverno, a gente ficar mais o quê? Recolhido. E quando a gente tá recolhido, a gente tá introspectivo, a gente começa a ter condições de olhar pra alguns nossos movimentos mais internos. A gente é um momento do ano que a gente se recolhe, porque não é normal, natural. A gente tá num movimento muito ativo, exercebado ao longo do ano inteiro. Ninguém aguenta, você não consegue tá nisso. Então, estar mais retraído não significa que a gente está passivo. Não significa que a gente deixou de ter ação. A gente começou a ter uma ação mais pra dentro, pra poder olhar a nossa casa interior e poder sair de novo. É que nem uma planta, né? A gente tem a época de semear, de colher, tem a época de germinar. E assim somos nós também nos nossos movimentos emocionais. Então, por vezes, a ansiedade, quando a gente olha nessa época do ano, é um conflito, né? Em que o corpo, ele tá pedindo um momento de repouso. Só que a gente tá colocando um movimento exercebado de ação. Esse pode ser um olhar que você pode ter em relação a como você tá na sua vida, como que você tá movimentando ela. Então, você dá esse espaço pra você poder se recolher, que não significa estar passivo, de você tá parado, você tá inoperante. Muito pelo contrário. Às vezes, nesse momento de recolhimento, é que você vai ter condições e ter uma melhor ação. Então, respeita esse movimento. E quais são os dois meridianos que estão predominando agora nessa época do ano, né? É a energia de pulmão e o intestino grosso. E é interessante a gente olhar, né? O que que representa, né? O pulmão em termos de órgão, né? O pulmão, a gente tá, o quê? Respirando. Ele tá transformando, né? O oxigênio, você tá inalando o oxigênio, tá? E estamos eliminando o gás carbônico. Então, é uma energia do quê? De transformação, de elaboração. E o que que é tristeza? O que que é mágoa? São sentimentos que ficaram guardados e que não foram elaborados. Eles não foram transformados. E essa é a época do ano em que a gente pode olhar pra isso. Então, olhe a sua história, os seus momentos. O que que você não tá conseguindo elaborar? O que que você não tá conseguindo transformar? Que isso tá ficando em estado de ressentimento, de mágoa. Esse é o momento pra você poder transformar. E o intestino grosso? É a mesma situação, né? É o alimento que você tá introduzindo no seu organismo. Ele tem todo o processo de metabolismo. E o intestino grosso, ele vai tá absorvendo os nutrientes. E ele vai tá o quê? Eliminando. Então, são duas situações de energias. Um órgão e uma víscera que trabalham de uma maneira direta no quê? Na transformação. Na elaboração. Por isso que é importante fazer esse movimento pra dentro. É importante a gente poder se perceber e pra poder fazer essa transformação no nosso corpo, na nossa energia, na nossa vida. Então, essa dica que eu tô deixando aqui hoje pra você, nem é no sentido de uma dica. É um olhar. Quando eu tô com o paciente, mesmo que eu não esteja fazendo a acupuntura propriamente dita, eu tenho esse olhar pra poder entender o momento que ele tá passando, o que que tá acontecendo com ele. Tá? E uma dica de um ponto que você pode trabalhar e fazer uma automassagem pra ajudar nesse momento de ansiedade, de conflito. A gente tá falando especificamente agora, aqui no inverno, né? É você trabalhar esse ponto aqui na base do ocipital, que ele fica bem aqui embaixo, no início aqui do crânio. Você vai ver que você vai passar aqui a mão, ele é um ponto dolorido. Ele é muito sensível. Você pode ir com o dedão, ali embaixo, e fazer uma automassagem. E você vai fazendo o que? Um movimento circular. Ele naturalmente, você vai ver que vai relaxando toda essa tua cavidade, vai relaxando os olhos. A audição também, de certa forma, você vai ver que vai começando a melhorar e vai dar um estado que é de relaxamento. É quase que imediato isso. E é um toque bem sutil que você faz. Num outro vídeo meu, eu trouxe a dica de você trabalhar um ponto aqui no seu peito, o VC17. Hoje, eu tô trazendo o VB20. Trabalha esse ponto, faça uma automassagem. E isso vai te trazer um relaxamento muito grande. E se você quiser associar aqui nesse ponto o óleo essencial de lavanda, vai estar um efeito melhor ainda. Mas se você não tiver o óleo essencial de lavanda, também não tem problema. Então, aqui é um olhar, né? Para a medicina chinesa, que você pode estar associando a aromaterapia para um momento aqui imediato. Que você, de repente, tá no trabalho, de repente você tá numa reunião, de repente você vai entrar numa situação que vai exigir um centramento, um relaxamento. Fica aqui, são pontos de automassagem. Que você pode fazer de uma maneira tranquila no momento que você bem entender. Tá bom? Essa é a minha fala de hoje com vocês. E a minha proposta é poder entrar trazendo um pouco todo esse manejo meu, seja do consultório, associando aromaterapia, medicina chinesa. E a gente vai conversando um pouco sobre a nossa vida, as nossas emoções, como que a gente lida. E, principalmente, sabe? O que eu quero aqui é trazer vocês para o seu momento presente. Aqui, agora. Como que você tá? Como que você tá se sentindo? A gente tá percebendo essa época do ano, as estações, quais são as energias que estão acontecendo. E como que você pode olhar para você? Que tem horas que a gente se sente totalmente inadequado a tudo. Só que a gente tá vivendo uma estação. A gente tá vivendo, agora, nesse momento, o inverno. E a energia de inverno é esse recolhimento. Então, olhe você, veja como é que você tá. Se você tá nos olhos embaixo, você tá na vida, você tá no movimento. E vamos equilibrar esses picos. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL